Nós temos duas comissões de reforma política. No fundo, a PEC 282, no meu ver, é a mais substancial delas. Acaba com a coligação, a que eu atribuo ser um componente maléfico no nosso sistema eleitoral, porque a coligação faz com que partidos que muitas vezes têm grandes divergências ideológicas se somem apenas com a finalidade de obter um quociente eleitoral. E também, no caso de financiamento, o financiamento de um parlamentar, se ele for irregular, ajuda uma coligação. Existem estados, como no meu caso, onde o PT se coligou com o PRB. Então, o caso de uma deputada como a Luiziane, progressista, defensora da União Homoafetiva, e esse tipo de pauta de esquerda, ajudou a eleger o pastor Ronaldo Martins, conservador do PRB da Igreja Evangélica. Então, nessa discussão, o fim da coligação é algo substancial. A causa de desempenho vai fazer com que só possa acessar fundo partidário, tempo de televisão, atuação parlamentar, aqueles partidos que tenham capilaridade no país, com votação e com expressão em pelo menos um terço dos estados. Com isso, vai diminuir muito o número de partidos que são criados apenas para serem siglas de aluguel. Eu acredito mesmo que, num modelo onde nós possamos ter partidos fortes, com o fim de coligação e com a diminuição do número de partidos, vai fazer com que, nos próximos anos, que nós possamos enxugar o custo da política para o nosso país, melhorar a formação de governos, e é assim que nós vamos fortalecer. Se nada na outra comissão for aprovada, a reforma política que está sendo feita na PEC 282 já será um grande avanço para a política no país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto